Um dia após o resultado das eleições, a segunda-feira foi agitada na Câmara Municipal de Manaus. É que dos 41 vereadores, um conseguiu se eleger para senador e seis para o cargo de deputado estadual, como é o caso da vereadora Terezinha Ruiz. Uma eleição diferente, difícil, muitas mudanças, mas eu quero agradecer a todo o povo que confia no meu trabalho, porque eu lutei e fiz o meu trabalho e hoje eu tenho o resultado como primeira vereadora eleita pelo PSDB. Além dela, Joana Dark do PR, Álvaro Campelo do PP, João Luiz do PRB, Felipe Souza do PHS, além do presidente da casa, Wilke Barreto, do mesmo partido, também vão deixar a Câmara e integrar a Assembleia Legislativa do Estado. Olha, eu agradeço o povo do Amazonas, eu tive quase 20 mil votos em Manaus e 10 mil votos no interior. Então, eu posso dizer hoje que sou um político do Amazonas, que aumenta, obviamente, a minha responsabilidade de compartilhar esse novo mandato, se for assim a vontade de Deus, com os problemas da capital, mas também do interior. A renovação na Assembleia Legislativa do Amazonas chegou a 50% nessas eleições. Dos 24 deputados estaduais, apenas a metade conseguiu a reeleição. Entre os novos parlamentares estaduais está uma mulher, que foi campeã de votos. Doutora Maiara, do PP, acumulou mais de 50 mil votos. Ela é a atual vice-prefeita de Coari e disputou o cargo parlamentar pela primeira vez. Depois veio Roberto Cidade, do PV, com pouco mais de 33 mil votos. Na lista dos novos nomes a ocupar a bancada da Casa Legislativa também estão o delegado Péricles, do PSL, Saulo Viana, do PPS, Fausto Júnior, do PV, Felipe Souza, do PHS, Carlinhos Bessa, do PV e Tiago Falcão, do Podemos. Já entre os que conseguiram se reeleger estão Dermilson Chagas, do PP, Ricardo Nicolau, do PSD, Belarmino Lins, do PP, Augusto Ferraz, do DEM, Cabo Maciel, do PR, Josué Neto, do PSD, Serafim Correia, do PSB, Alessandra Campelo, do MDB, Sinésio Campos, do PDT, Adjuto Afonso, do PDT e Dr. Gomes, do PRP. O Amazonas também elegeu oito deputados federais que, a partir de 2019, devem representar o Estado na Câmara dos Deputados em Brasília, até 2022. Atila Lins, do PP, e Silas Câmara, do PRB, conseguiram a reeleição. José Ricardo, do PT, Sidney Leite, do PSD e Bosco Saraiva, do Solidariedade, saem da Assembleia Legislativa do Amazonas e vão para a Câmara Federal. Marcelo Ramos, do PR, também foi eleito juntamente com o delegado Pablo, do PSL, e capitão Alberto Neto, do PRB, que estreiam na bancada amazonense em Brasília. Já o atual vereador Plínio Valério, do PSDB, foi o mais votado para o Senado, com mais de 832 mil votos. Derrotou Vanessa Graziotin, do PCdoB, e Alfredo Nascimento, do PR. E ainda ficou na frente de Eduardo Braga, do MDB, que acumulou 607 mil votos. Eu atribuo ao sentimento de mudança que o amazonense tinha e tem, e principalmente no descaso com o que nós éramos tratados no Senado. Era um sentimento de vergonha, de que repou isso tudo. Eu tenho consciência de que eu sou apenas um instrumento dessa mudança. Esses 800 e poucos mil votos, eu não sou merecedor. A causa que nós defendemos é que é merecedora. Obrigado.